Toda a movimentação, a chegada das equipes, o aquecimento, a movimentação do vencedor e agora ficamos só na expectativa da bola a rolar. Ao meu lado estão os especialistas Oswaldo Pascoal, Edmundo, o Carlos Eugênio Simon. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Partiu! WhatsApp para 2197-611-6761, 2197-611-6761. Barrascaíta, Everton Ribeiro, Gabriel. Barrascaíta está atacado. A jogada é individuada com muita energia, com muita gata, com um faro de gol. Barrascaíta está atacado. Barrascaíta, Everton Ribeiro, Gabriel. Reedinfield! do Flamengo para o mundo da rede o torcedor olha para a semana e diz o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço pegue a Torre Ribeiro pegue a Torre Ribeiro tenta colocar na frente para o fundo da rede o torcedor olha para essa embate e diz o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço tem habilidade vai partir para cima da marcação a volta está marcada fez a volta, a volta está marcada levantamento feito cabe a Tom Ribeiro colocou a bola na frente o toque de cabeça o zagueiro tem 1,91m não vai conseguir ganhar, é no chão toca no chão e aparece ou ele mesmo tenta uma iniciativa dá um drible, tenta um corte bate para o gol, bola no alto só vai dar o zagueiro e agora pinta final do primeiro tempo e volta rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports bateu, é segundo tempo grande defesa do Heron para fazer uma defesa excepcional tentativa à frente tentativa à frente tentativa aí você sentiu? a bola não entrou na sua casa não pode ficar tranquilo aí no seu topar ó, ó, ó bunda acertou lacrou a bola não entrou na sua casa não não entrou na sua casa não a bola 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 não entrou na sua casa não E você pode usar a hashtag Libertadores Fox Sports e participar com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou Twitter. É a hashtag que mais bomba neste momento, hashtag Libertadores Fox Sports. Mais de 10 assuntos entre os 15 mais comentados no Brasil, nos 20 Topps, aqueles que estão bombando no Twitter, dizem respeito ao jogo que você curte só aqui nos canais Fox Sports. Ótima bola, hein? Manascaeta. 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 Amém. Amém. Barrascaeta. Dominou. Ótimo passe. Levantamento feito. Vai pintar o cruzamento. É bom lance. Vino. Vino. Sous-titrage ST' 501. A base do xilin. Hapita final de jogo. Daqui a pouquinho Central Fox em. Canais Fox Sports. Torcemos juntos.